Olá pessoal, eu sou o Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como fazer reunião no Google Match pelo Gmail. Hoje no tutorial do TechWord você vai aprender como realizar reuniões dentro do Gmail, uma aba disponibilizada pela Google para se fazer videoconferências através do Google Match. Então, confira o TechWord. Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord, já quero convidar você a deixar sua reação já desde o início, já registra sua reação e também segue o perfil do TechWord para você receber nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco com o TechWord. Como fazer reunião no Google Match pelo Gmail? Depois de atualizar o seu aplicativo Gmail, abra o app de e-mails. Toque na aba reunião na parte inferior do aplicativo. Toque em nova reunião. Agora você toca em iniciar uma reunião. O usuário também tem a opção para agendar uma reunião pela opção de programar no Google Agenda. Copie o código para você enviar para os convidados e depois clique em enviar convite para quem você deseja que participe da reunião. Seja por e-mail ou pelas redes sociais. Toque nos três pontos na parte inferior direita para abrir o menu. E você também pode desligar a câmera e o microfone. Os dois ícones ficam na parte inferior ao lado dos três pontos. Pronto, agora você sabe como realizar reuniões com o Google Match dentro do Gmail e comece a realizar suas videoconferências dentro do aplicativo de e-mails da Google. Essa foi mais uma edição do TecWord. Agradeço a sua presença até aqui no final do nosso vídeo. E lembrar você de não esquecer de deixar sua reação. Deixe registrado sua reação, seu comentário também. E depois segue o nosso perfil, o perfil do TecWord, para você ter recebido nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TecWord é tecnologia stack. E até aqui.